Atenção você que está procurando por emprego. Nossa reportagem veio até o Cine falar com a coordenadora Luzia Maria de Abreu que passa as vagas disponíveis para esta semana. As vagas que nós estamos em aberto, classificador de grãos, mecânico industrial, estágio em jornalismo, duas vagas de técnico e agrícola. São vagas que estão aí já há alguns dias e ainda não fecharam. Estamos ainda fazendo encaminhamentos, os interessados ainda podem nos procurar. Vagas novas, eu tenho a vaga do trabalhador rural e a esposa faxineira. Essa vaga está diferenciada, que a esposa também vai ter o seu salário. O contrato é o esposo como trabalhador rural e a esposa como faxineira. Então, são duas vagas. Hoje em dia, o fazendeiro também já é preocupado com isso aí, que a esposa também ganhe seu dinheiro. Vai ficar na casa, limpando, cuidando das coisas e ela também tem o seu salário. E uma vaga de cuidadora de idosa, que é uma vaga urgente, que a entrevista deve acontecer hoje à tarde. Os interessados que têm experiência nessa área, com cuidado de idoso, é uma vaga específica, necessita que a pessoa tenha também uma referência de onde trabalhou, porque é uma vaga de urgência. Caso alguém esteja em casa e se interesse por alguma dessas vagas, deve procurar o Cine. Mesmo não tendo cadastro, ele será feito aqui no Cine? Sim, o cadastro, todas as vezes que a pessoa vier ao Cine, é um documento obrigatório, conforme a legislação, a carteira de trabalho, identidade, CPF, endereço. A gente faz o cadastro, se tem o cadastro, a gente faz o encaminhamento para a vaga, em que ele esteja dentro do perfil. E existem perspectivas para novas vagas, Luzia? Olha, nós estamos aí bastante otimistas, inclusive eu peço às pessoas que não têm cadastro, venham fazer cadastro, não deixem as vagas surgirem para vir fazer o cadastro. Faça o seu cadastro com tranquilidade, somos duas pessoas no cadastro, eu e a Rosineide, estamos aqui das 7 às 11 da manhã, das 13 às 17, horário, Brasília. Traga sua carteira de trabalho, seus documentos, fazemos o cadastro, as perspectivas, temos aí asfalto via Brasil, que está já em andamento para começar, temos aí a indústria do celulose, que não é para agora, mas também as pessoas vão se preparando com documentos, cadastro, escolaridade. Então, isso tudo é importante, não espere a vaga chegar, eu vou ver meu documento, eu estou com a carteira, com o dado errado, vamos cuidar disso aí, isso é uma orientação, uma dica que a gente dá, acho que a maior torcida para as coisas acontecerem somos nós aqui do Cine, que estamos aqui todos os dias com cadastro e vemos a ansiedade das pessoas desempregadas. E não é só aqui em Alto Araguaia, Brasil também está acontecendo isso, estamos vendo aí em São Paulo, tem um mutirão, 15 mil pessoas numa fila, para 4, 5 dias, pessoas que nem vão para casa, então, assim, esteja preparado, com documentação, cadastro, nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta. Obrigado.